Agradeço a todos os institutos para a migratória, Sr. Presidente do Conselho de Científicos, Sr. Vice-Apresidente da Câmara Nacional de Fimbra, Sr. Presidente do Conselho de Aguas, Sr. Presidente da Ciência de Segurança, caro amigo e hoje orador de satiência, caros colegas, caros alunos e alunas, para mim é um privilégio muito especial, como sabem, poder estar aqui em mais um ano de celebração, de anúncio, de promessa, de um ciclo coletivo, de um ciclo de formação do Instituto de Supermigratória. Recordo que o Instituto de Supermigratória é a segunda instituição de ensino mais antiga da cidade de Fimbra. A primeira é a Universidade, a segunda é o Instituto de Supermigratória, como natural prolongamento que é do ex-Instituto de Supermigratória Social. Tem na sua origem uma personalidade que é este ano devidamente celebrada, que é o professor Bicei Barreto, personal em contabilidade da cidade de Coimbra. Eu diria que o Instituto não fica aquém da personalidade que fundou. na paisagem do distrito, na paisagem da cidade, e, talvez, numa única palavra, na paisagem do saber que se vai construindo na sua atividade. Na revista que publica, sociedade e novas modernidades de que assumem permanência o desafio, e propostas, e respostas, e às vezes, porque não também aquilo ali reacerte. Naquilo que é o número dos seus alunos que este ano cresceu, mais uma vez. Naquilo que vão ser as suas novas instalações. Naquilo que, numa palavra, é a interpelação permanente que faz à cidade, ao distrito, e à região da Coimbra. Também boa nota daquilo que o Sr. Presidente do Conselho Científico referiu ao povo. Parece-me, de facto, deveria, em termos de equilíbrio social, haver aqui o que acontece noutros níveis de ensino, por conhecimento do serviço público que é prestado por uma entidade como o Instituto do Supremo de Altaque. E parece-me também que é a altura de ver a insete própria essa questão de ser colocada contará comigo para a reforçar, porque é uma questão de justiça e é uma questão de bom funcionamento do nosso sistema de ensino, melhor dizer, da nossa prestação do serviço público de ensino. E que honra a cidade onde está, que honra o distrito onde está. O que é que se pede a uma instituição de ensino superior universitária? Pede-se que preste bem o serviço público de ensino, seja capaz de refletir no seu espaço laboratorial as questões que a sociedade lhe coloque, que ajude, eventualmente, as entidades públicas e privadas que desenvolvem atividades nas áreas da sua formação, que está uma área laboratorial ligada entre comas a investigação e desenvolvimento, que as pequenas unidades não são capazes ou não têm condições normalmente para fazer e, finalmente, que ajude nas diversas áreas do seu saber a fazer novas empresas, novas entidades e aquilo que no inglês está muito na moda as startups. Ora bem, todos esses elementos estão reunidos no Instituto Superior de Autárquia. Evidentemente que com as limitações que resultam dessa situação de desigualdade objetiva que o Presidente do Conselho de Incentivos é que referiu. A vossa força e a capacidade de fazer, caros colegas, demonstra bem que, apesar dessas limitações, somos capazes, são capazes de mostrar ao conjunto do país e à região que temos escola, que temos capacidade de ser de França e que temos capacidade para apresentar e desafiar a sociedade para as suas novas modernidades. E mais, somos capazes de, além de um bom título, tenho eu certeza, virmos a ter, que é este título, aliás, estimulante e desafiador, virmos a ter um conteúdo que nos vai ser presente daqui a minutos, daqui a segundos, aliás, que seja tão estimulante e desafiador quanto o título. Ou seja, aquilo que é a oração do saber, a comunicação do saber, deve marcar o início formal do ano elétrico de uma escola que se preve. Eu, permito-me só um pequeno exemplo, uma pequena comparação, não em relação à oração que vai ser, que eu tenho certeza, de grande sabedoria, mas em relação às homologias estruturais das cidades que têm o saber como a sua principal atividade. A cidade de Kebis, de Massachusetts, que está dominada com a cidade de Pino, que é o presidente de Corriga, se já não for verdade, vive e bem do conhecimento, vive e bem da prestação do serviço público de ensino. E, na sua maior parte, são entidades privadas, como o Instituto da República Autárquica, fazem a paisagem dessa cidade. E a paisagem dessa cidade, com entidades privadas que têm acordos com os governos, uma vez que falamos do governo local, falamos do governo federal e do estado intermédio dos estados, com esses acordos, com esta capacidade de juntarem, precisamente, a investigação à eleccionação, isto é, o ensinar a ir ao transferir para o fazer, essa capacidade não tem dúvidas, ela já está reunida no Instituto e nós vamos, no futuro, com certeza, poder ver, no próximo ano, já, exemplos práticos desse trabalho. Para já, para mim, cumprimentando na presença de diretores, o dinamismo, o professor Carlos Amor Alves Dias, o dinamismo que imprimiu esta casa e felicito a todos, sem exceção, os professores, obviamente, em primeiro lugar, porque são eles, a estrutura principal desta entidade e também os alunos, porque, sem eles, não diria serviço de estado. E a compreensão que têm em relação às condições em que, às vezes, são ligados a trabalhar, mostra que eles também percebem que a tendência passa por compreender as condições em que se faz cidade e em que se faz sociedade. Parabéns, por mais este ano e que muitos, muitos outros e que muitas escolas abraçam e que os professores estamos abrindo.